E se eu disser que a pedra fundamental da nossa democracia está desaparecida? Em 1792, pedreiros pousaram a pedra fundamental da Casa Branca. Era o primeiro governo a se instalar em Washington. A descrição da pedra varia de uma coisa pequena que se pode carregar a outra maciça. Os homens que a puseram eram irmãos em uma das organizações mais secretas, os maçons. No dia seguinte da cerimônia, a pedra sumiu, simplesmente desapareceu. Alguns dizem que a pedra tinha a inscrição dos nomes dos pais fundadores. Outros dizem que a pedra era vazada e que continha documentos de referência de grande sabedoria. Muitos acreditam que foi roubada pelos próprios maçons, mas é claro, eles negam todo envolvimento. Seja como for, ninguém vê a pedra fundamental da Casa Branca há mais de 200 anos. E eu vou dizer uma coisa, eu quero saber o porquê. Sou o Brad Meltzer. Passei minha vida colecionando histórias. As melhores incluem sinais, símbolos, códigos, significados secretos, escondidos, mas a nossa vez. Algumas se tornaram base para os meus romances, mas eu só arranhei a superfície das coisas. Agora, a história me deu recursos para investigar a fim. Este é Decifrando Códigos. Decifrando Códigos. Casa Branca? Oi! Oi, Brad. Moça, recebemos seu recado e estamos indo para a Casa Branca. Ninguém sabe onde está a primeira pedra da Casa Branca hoje. E quando me dizem que a primeira pedra da Casa Branca desapareceu, eu quero saber onde está. Brad, quando diz desapareceu, quer dizer o quê? Bom, eu quero dizer que está em um lugar diferente de onde devia. Pode ser que alguém a tenha roubado. Alguns dizem que é oca e que contém algo especial. Sabe, quando os maçons se envolvem, a história sempre aumenta. Temos as ferramentas e vamos usá-las. Nós temos que achar. Então, sem pressão. Equipe, trate de achar a pedra. Tudo bem. A Casa Branca pode ser a casa mais famosa do mundo. Mas o serviço secreto protege muito a planta exata. De modo que descobri-la me fascina demais. Quando o presidente John Adams foi para lá em 1800, era a maior casa da América. 2.600 metros quadrados. Até hoje, as marcas do incêndio podem ser vistas na estrutura original de arenito do porão, depois que os ingleses incendiaram a Casa Branca em 1814. Originalmente conhecida como Palácio Presidencial ou Executivo, foi Teddy Roosevelt que timbrou o papel com o termo Casa Branca, em 1901. Sem querer, rebatizando o prédio com o nome da casa de Martha Washington, na Virgínia. Hoje é muito vigiada, mas até a administração Truman, qualquer um podia parar o carro no pórtico norte, para, por exemplo, levantar a capota se começasse a chover. A ala oeste foi completada em 1930. E o complexo da Casa Branca, como é chamado hoje, tem 5.100 metros quadrados. O dobro do tamanho original. Tem pista de boliche, de cooper, um cinema, sua própria floricultura. Mas eis o maior segredo. Se você andar pelo corredor do térreo, vai ver duas estátuas. Passando entre elas, você vai dar numa sala com cadeiras empilhadas até o teto. É onde guardam as cadeiras para os jantares oficiais. Ao sair do outro lado da sala, você desce por outro corredor. No fim, virando à direita, vai vir uma porta de aço. Essa é a entrada do abrigo antiaéreo. O verdadeiro túnel secreto embaixo da Casa Branca. A Casa Branca, Washington. Estamos falando da primeira pedra da Casa Branca. A primeira pedra da nossa democracia e está desaparecida. Gente poderosa procurou a pedra, mas ninguém sabe onde ela está. E isso, para mim, define um belo mistério. Onde acha que ela estaria originalmente? Os maçons costumavam começar pelo canto nordeste. É aquele canto ali. Não sei bem o que é uma pedra fundamental, de que tamanho é, quanto pesa... Se me der o tipo de material e o tamanho, eu posso calcular o peso. Tá bom. Como faz? É alguma fórmula? É, e usa densidade. Deve ter, sei lá, uns 70 quilos. O que mais gosto de McKinley é que, como engenheira mecânica, tudo tem que estar provado pela matemática ou pela ciência. Ela não faz adivinhação, que há fatos, e precisamos disso. E também o pai dela era maçom. Então ela sabe algumas coisas sobre eles. O que está me intrigando é que Brad disse que a resposta está com os maçons. Acho que estão por trás disso, porque com todos os segredos deles, talvez haja algum tipo de poder na pedra fundamental da Casa Branca. Quer dizer, é bem possível que estejam por trás disso. Francamente, eu estou decepcionada com você. Por que fala dos maçons como se fossem conspiradores? Você não sabe de nada. Vamos ver no que vai dar. Eu estou muito interessado. Quer saber, eles não têm chifres na cabeça. O meu pai não tinha e era maçom. Ainda acho que eles têm a chave do assunto. Scott é um ex-promotor e sabe o que isso quer dizer? Que mentem para ele o tempo todo. Ninguém lhe diz a verdade. Então Scott é cético por natureza. Ele questiona tudo e só segue as evidências. Bem, vamos à pedra fundamental. O que é? Para que servir? Eu vou até a biblioteca do Congresso. Deve ter alguma documentação ou evidência histórica do que aconteceu desde que lançaram a pedra até a última vez que alguém soube dela. O que eu mais gosto no Buddy é que ele faz as perguntas que eu faria. Ele tem uma estranha habilidade de usar seu charme para fazer as pessoas falarem. Com tanta coisa envolvendo a pedra fundamental, isso vai ser essencial para nós. Temos que descobrir quem procurou a pedra, o que descobriu, o que não descobriu. Eu vou com você. Tá bom. Certo, vamos conversar sobre os maçons e vou provar o que eu estou dizendo. Tá bom? Eu acho que sim. Não. Tá legal. Não, eu não vou. Se ele continuar falando bobagem, eu não vou. Eu estou de mente aberta. Vamos lá, então. Agora temos que cobrir o assunto do modo mais abrangente possível. Christine e Scott vão falar com um homem perito em Casa Branca e que sabe de pesquisas anteriores, o que podem ter achado no passado. É um grande prazer conhecê-la. Ao mesmo tempo, Buddy vai descobrir como pedras fundamentais eram, na verdade. Biblioteca do Congresso, Washington. Em Washington, pedras fundamentais serviam a dois propósitos. Jeanne Fungal, autora de 200 anos de história da capital. Eram funcionais e eram simbólicas do novo governo, da nova ordem. Então era a pedra mais importante do prédio. E qual era o tamanho das pedras? O tamanho real, as dimensões? Bom, dependia em que prédio estava. Esta aqui, digamos? Isto é granito, dois metros por dois metros, por 76 centímetros de altura. Por comparação, quanto maior seria a pedra fundamental da Casa Branca? A da Casa Branca, nós não sabemos especificamente, mas dizem que era uma pedra bem grande. Bom, eu entendo que às vezes havia uma ou mais placas de latão presas à pedra. Confere. Bem, certamente no caso da Casa Branca, havia uma placa colocada embaixo da placa, listando as pessoas que estavam lá, talvez uma bênção, uma data da cerimônia. Eu queria saber se pedras fundamentais já foram usadas como uma espécie de cápsula do tempo. Sim. Algumas das primeiras pedras fundamentais eram oucas. Ok. E uma caixa de zinco ou de cobre era colocada dentro e selada. Será que existe alguma coisa que valha a pena na pedra fundamental da Casa Branca? O que valeria a pena achar seria a placa de latão. Pelo que entendi, as pedras fundamentais eram ou cerimoniais ou funcionais. E a ideia de que podiam às vezes ser usadas como cápsulas do tempo, sugere que é bem provável ela ter sido roubada. Quer dizer que gente séria procurou a pedra? Sim. Presidentes procuraram essa pedra. Scott Brown, historiador da Casa Branca. O primeiro a procurar provavelmente foi Ted Roosevelt. Sabendo que a cerimônia de lançamento foi maçônica e sabendo que os maçons sempre punham as pedras no canto nordeste, eles procuraram ali. Tá bom. E o que acharam? Nada. Sério? A pesquisa seguinte foi na segunda administração Truman e decidiram usar um detector de metais que foi usado na segunda grande guerra. E nada? Não acharam também. George Bush Pye era presidente da bicentenária do lançamento e é claro que ele queria achar a pedra, mas não conseguiu. Então... Não acharam. Não acharam. E até hoje é um grande mistério. Esconderam em outro canto? Seria uma ótima ideia. Qual jeito seria melhor para guardar segredo do que... Colocar a pedra no lugar contrário ao que se põe normalmente? Por que se ocupa disso? Da pedra fundamental? É. Eu mesmo sou maçom. O senhor é maçom? Sou. Eu sou membro da loja federal número um, que acreditem foi fundada por James Hoban, o arquiteto... Sim. Da Casa Branca. É interessante. Os maçons passaram séculos reunindo os membros mais poderosos de toda a nossa sociedade. Oito pessoas que assinaram a Declaração de Independência foram maçons. Nove dos que assinaram a Constituição Americana, 14 vezes chegaram à Casa Branca. Quer dizer que 14 presidentes eram da mesma sociedade secreta e eu quero saber quem é dessa sociedade e o que eles fazem. Ah, só que tá aí? Eu quero crer que ela esteja sim. Por que acredita nisso? Bom, foi a primeira pedra dedicada à nossa capital. Sabe, quando fundaram o nosso governo, a ideia não era que durasse 5 ou 50 ou 500 anos, mas que durasse para sempre. E eu acho que a pedra é um símbolo disso. Talvez a pedra esteja mesmo desaparecida. Claro, é... sempre tem essa possibilidade. Quem ia querer roubar a pedra fundamental da Casa Branca? Sabe... Eu tô pensando como te responder. Talvez... talvez alguém quisesse manter a pedra em segredo, para preservá-la e para que durasse para sempre. Quem iria querer manter esse segredo? Ah... Vocês? Os maçons? Pode ser, possivelmente. Os maçons devem preservar a sabedoria antiga e sempre que se lança uma pedra fundamental, ela é posta no canto nordeste. Mas ela pode não estar lá. Talvez tenham colocado em outro lugar. A coisa ficou muito mais interessante. Eu sou obrigada a pensar que os maçons tinham a oportunidade e também o motivo. Biblioteca do Congresso, Washington. Eu estou tentando achar o lugar da pedra fundamental da Casa Branca. Não haveria nada nos arquivos sobre essa pedra especificamente? Tá bom, vamos ver. Amber Pernick, especialista da Biblioteca do Congresso. Imaginei que houvesse páginas e páginas sobre a pedra. Eu só tenho um título específico. Nada parecido, não. Só um documento? É. É notável. Bom, vamos precisar desse, então. Aqui, me siga. Sabe, habitualmente há volumes e volumes sobre fatos históricos como o lançamento da pedra fundamental. O fato de haver um só e um único papel sobre o caso pareceu muito suspeito para mim. Muito bem, então esta é a Gazeta da Cidade do dia 15 de novembro de 1792. Oh, está aí. É a carta de um cavaleiro da Filadélfia a um amigo de Charleston, datada de 20 de outubro de 1792. De um cavaleiro da Filadélfia. Interessante. Não tem nome. No sábado, dia 13, foi lançada a pedra fundamental no canto sudoeste da Casa Presidencial. Canto sudoeste. O canto sudoeste. Não é o esperado. Meia nossa. Muito bem, parece que depois da cerimônia, todos prosseguiram fazendo 16 diferentes brindes. Se eu tivesse tomado 16 bebidas, ficaria difícil localizar qualquer coisa. Você sabe o que aconteceu, a carta original? De algum modo reapareceu em 1946. Oh, alguma explicação de onde ficou nos 150 anos anteriores? Não sabemos o que aconteceu. É preocupante, porque nós não sabemos sequer se essa carta de autor anônimo se refere à nossa carta. Não, não há como saber. Eu penso assim. Se você escreve alguma coisa secreta, é que há alguma verdade na escrita. Há algo aí que você não quer por alguma razão que saibam que você mencionou. E isso, pra mim, é uma das fontes mais críveis da história. Alô, Bud? Oi, eu tô voltando na biblioteca do congresso e é muito, muito estranho. Na biblioteca inteira só existe um documento que menciona a cerimônia da Pedra Fundamental. Como assim, um? Eu não entendo. E o que diz? Está escrito que a Pedra Fundamental foi lançada no canto sudoeste. Como é? O quê? É, diz apenas canto sudoeste. Então foi intencional. Foi. Foi. É certo que os maçons roubaram a Pedra Fundamental? Claro que não. Mas eu sei o que parece. As evidências aumentam contra eles cada vez mais. Os maçons lançaram a Pedra Fundamental em um local muito estranho. Depois mal tocaram no assunto, nem escreveram nada em mais de 200 anos. Vários presidentes, incluindo Harry Truman, maçom de grau 33, procuraram a pedra. Mas nunca ninguém achou nada. O que temos que descobrir é se os maçons teriam motivos para mentir. Por que roubariam a pedra ou a esconderiam? E também, qual seria o motivo? A Pedra Fundamental da Casa Branca, a primeiríssima pedra lançada em nossa capital, está desaparecida há mais de 200 anos. E ninguém sabe nada dela. E apesar das várias negativas, tudo parece apontar para a organização ultra secreta dos franco-maçons. E é assim que as coisas estão. Dizem que quem roubou a pedra foram eles. Os maçons dizem que são inocentes. Mas que fique bem claro, muita gente o pesquisa.